E aí pessoal, eu sou o Neto e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje vai ser uma resenha que eu quero que seja bem rápida, não demore muito de Batman Terra 1 Vol. 1. Esse volume aqui que é escrito por Jeff Jones e Gary Frank, lançado pela Panini Comics. Cara, eu estava há muito tempo atrás disso, como alguém, se vocês já viram, tem o Superman Terra 1 Vol. 1, 2 e 3 já resenhado aqui. E esse eu peguei junto com o Superman Vol. 3 porque estava com um preço muito excelente. Quando eu vi esta edição pela primeira vez, o pessoal estava cobrando o toba da pessoa por uma. Eu vi por R$98. E não é tudo isso, eu acho que a Panini relançou, que tinha esgotado, relançou e baixou por uns R$23. Eu peguei uma promoção da Amazon com desconto, saiu por R$20. O modo passador, R$25 a R$26, se eu não me engano. Os dois volumes, do Superman e do Batman. Então eu peguei, né? Aqui é um pouquinho da história do... Eu acho que é realmente uma terra diferente, umas histórias meio loucas. E aqui a gente vê o início da vida de vigilante, mascarado do Bruce Wayne, né? Tem várias referências e tudo. E eu acho que... Esqueci lá o nome do diretor que fez lá a trilogia do Batman. O Christopher Nolan, sei lá, né? Deve ter pegado algumas coisas daqui, porque tem muita referência daqui nos filmes ou do filme aqui. Não sei quem veio primeiro. O desenho é legalzinho, é bom. Vou mostrar uma foto aqui. Dá pra ver. Aqui a gente vê um Bruce Wayne totalmente diferente da história de início dos outros, né? Que a gente só vê um moleque. Aqui ele é antipático, enjoado, mimado. Tudo ele quer ao seu bel prazer, né? E não é assim. Aqui, mais ou menos, ele é o culpado da morte dos pais, porque... Teve a trama lá com o pai dele, né? Com o Thomas Wayne e morreu. Todo mundo já sabe, já deve estar creca de saber disso. Descobrimos também, não sei se já apareceu de outras revistas, mas pra mim eu descobri nessa aqui o sobrenome da mãe dele, né? Que é Marta Arca. Então, praticamente é a família que criou o Gotham. E aí a gente vê o comissário, como eu vou chamar o comissário Gordon, corrupto. Tem a Barbara Gordon, tudo. Aparece o Pinguim. Não como o Pinguim, ele é o prefeito da cidade. E ele que tá por trás de tudo. Tem o Bullock Dent. Acho que ele vai virar os duas caras, pelo fato que aconteceu no final da revista. Mas vamos focar um pouquinho no Batman, depois que ele... A primeira aparição dele, né? Que é logo no começo, ele aparece aqui. A gente vê logo aqui, né? Que nada dá certo. A arma de gancho dele já enrola tudo. Ele tá atrás do cara. Ele vai pular, ele cai do prédio. Dá tudo errado. É quase que nem o ano 1, que é a minha história dele. Só que lá ele já vai treinar. Ele é meio experiente. Aqui não diz se ele treinou, como treinou e como foi que ele fez. Aí ele tenta resolver o caso dos pais dele, só que com vingança. Ah, muito importante o Alfred. O Alfred chega pra ajudar o Thomas Wayne na campanha eleitoral, que ele quer se tornar prefeito. E foi, eu acho, o personagem que eu mais gostei aqui. Que o Alfred é veterano de guerra. Tem uma revelação sobre ele. Ah, deixa eu falar. Ou seja, quem lê vai descobrir. E ele quer ajudar o Batman, né? O Bruce Wayne, só que ele é muito arrogante. Muito... Muito cheio de si. Então ele quer fazer tudo sozinho. Não precisa de ajuda de nada, né? Sei que desenrola tudo. O vilão é o aniversariante. O cara que, na minha opinião, tava mais pra... Eu acho que eles pegaram o vilão do Homem-Aranha e só colocaram um saco na cabeça dele pra... Pra aparecer. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui. O aniversariante aqui, ó. A camisa é igualzinha do Homem-Aranha lá, do Homem-Aranha 3 e tal. É o mesmo vilão, só que com um saco na cabeça. E esse Bullock, o dente, tá na mansão lá e cai num lugar lá e fica espantado pelo que esse aniversariante fez. Deixa pra vocês aí. Mas, no fim, ele descobre que quem matou os pais não foi o prefeito, né? O prefeito, como ele falou. Ele tava crente que era o prefeito, que o prefeito é ruim, não sei porquê, mas tá bom. Ele descobre tudinho e o Alfred fala, então, que é pra ele deixar de ser o Batman, que já tava resolvido o caso. E ele falou, não, não precisa parar, não vou parar. Aí decide, aí o Alfred concorda. Tudo bem. Mas a gente vai ter que tornar você uma lenda. Assim que possa meter medo nos bandidos. Então, eu acho que depois desse caso, o Alfred consegue botar alguma coisa na cabeça dele. E eles vão pra melhorar o Batman aos poucos. E aqui, no final, a gente vê quem será o próximo vilão do volume 2, que eu também já tenho. Eu comprei, chegou essa semana. E eu vou ler e resenhar, acho que no próximo sábado. Sexto sábado eu faço outro videozinho, tentando explicar um pouco da revista e sobre o outro vilão que já apareceu, que não é quem vocês estão pensando. É outro. Deixa uma interrogação aqui, tá bom? Mas o vídeo é isso, acho que já tá longo demais. Muito obrigado por virem. Ah, muito importante. Críticas, sugestões, deixa nos comentários. Pode comentar qualquer coisa. Se gostou do vídeo, dá o like. Se não gostou, dá o deslike. Não importa. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Clica no sininho pra receber a notificação nos próximos vídeos, que eu espero não demorar dessa vez. E é isso. Muito obrigado por me atorarem até aqui. Eu tô meio rouco, mas é isso. Até a próxima. Tchau.